Então, Vamp, já vou jogar pra você, que é neutro ainda nesse sentido. Flamengo e Palmeiras, Vamp. O que esperar do Flamengo com o Paulo Souza, né? O Paulo Souza que vem evoluindo e fez uma grande partida do Flamengo do Paulo Souza contra o São Paulo. E o que esperar do Abel Ferreira, que já é esse cara tão elogiado hoje aí no futebol brasileiro. É o duelo dos Portugas, como você gosta de dizer, Vamp. Boa tarde a todos, né? Duelo de Portugas, já teve, né? Corinthians e Botafogo, duelo de portugueses, né? Agora, de novo, o Abel com o Paulo Souza. O Palmeiras que começou a competição e, pra mim, é um dos favoritos, junto com o Flamengo e o Atlético Mineiro, é o título. Apesar dos dois últimos campeonatos brasileiros, o Palmeiras terminar, por exemplo, no último, 18 pontos atrás do campeão. E foi o Atlético Mineiro. O Abel, ele escala, vem escalando o time titular, a cavalaria máxima no campeonato nacional. Perdeu do Ceará, depois empatou com o Goiás. E uma semana que tem dois clássicos. Pega o Corinthians no domingo, lá em Barueri, e o Flamengo agora. É sábado. Sábado, é sábado. Em relação à torcida, devolveu no mesmo preço, liquida a parada, fica um a um e depois volta no normal. Isso o modo depois fala. Mas, em relação à competição, olha só, se o Palmeiras não soma pontos diante do Flamengo e tão pouco diante do Corinthians, já fica distante pro título. Porque isso reflete lá na frente. O Flamengo ali com corrente direto, pode abrir e, de repente, hoje o Flamengo tem quatro pontos, três, pode ficar seis. Mas é jogão. Jogão e já começando assim, duelo de portugueses, é o que a gente vai ver mais. Duelo de estrangeiros, principalmente portuguesais, que tá todo mundo aí. Domingo, no sábado, já tem de novo duelo de portugueses. Mas eu vejo o Flamengo favorito. O Piperno, o Palmeiras, nos últimos oito jogos no Maracanã, só venceu um. O Palmeiras teve cinco derrotas, dois empates e uma única vitória que foi contra o Santos, a final da Libertadores. O Palmeiras, nesse momento, vem de uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro, perde em casa pro Ceará, empata fora com o Goiás. Dois adversários que o Palmeiras poderia sim... São aqueles adversários que o time grande que vai brigar por título não gosta de perder ponto. Principalmente o Ceará em casa. É uma chance de recuperação, mas como o Vamp disse, também se não ganha esse jogo, vai distanciar bastante ali daqueles adversários que brigam com o Palmeiras hoje por todos os títulos de repercussão, que são Atlético Mineiro e Flamengo, principalmente, né, Piperno? Não, sem dúvida nenhuma. Se o Flamengo veste o Palmeiras, ele abre 7x1. E dando ao Atlético Mineiro a chance de fazer 9x1. E, na verdade, se o Palmeiras quiser pensar em título brasileiro, tem que mirar sempre esses dois. Embora seja apenas o início da terceira rodada, serão outras 35 pela frente, muita coisa pode acontecer, tudo isso realmente é verdade. Mas também eu acho muito improvável que um Campeonato Brasileiro escape de um desses três. Embora também seja muito prematuro pra isso e muita coisa pode mudar, os elencos podem ser alterados, jogadores negociados no meio do ano, na janela europeia e tal. Eu acho que, assim, o Atlético Mineiro tem mais condição de ganhar o Campeonato Brasileiro porque ele tá mais... Ele tem... Ele tá mais... Enquanto o time, ele tá mais pronto que o Flamengo, enquanto o elenco, ele tem mais elenco que o Palmeiras. Claro que, repito, tudo isso pode ser mudado, o jogador pode sair, alguém pode sair, enfim, o técnico pode resolver que ele quer ir embora. Até porque a gente tá falando de três técnicos estrangeiros. No caso do Palmeiras, por exemplo, se o Abel resolvesse ir embora no meio do ano, ah, eu arrumei um emprego lá na Europa, aí, então, é óbvio que a reposição seria muito, mas muito difícil, até porque ele é mais do que um técnico, ele é um ídolo, enfim, tem tudo isso. Mas o Flamengo jogando no Maracanã, o Flamengo é favorito contra qualquer time da América do Sul, não é porque ele é favorito contra o Palmeiras ou contra o Goiás ou contra o CRB. Qualquer adversário que vai enfrentar o Flamengo no Maracanã sabe que lá no Maracanã é o Flamengo é favorito. Agora, ainda não é um time pronto, é um time que tem tido muitos problemas no sistema defensivo, muitos jogadores contundidos, e aí, escapa também das, isso escapa das escolhas do técnico, jogar com quatro, cinco desfalques na defesa, não pode jogar tudo nas costas do técnico que acabou de chegar, porque não é culpa dele que o jogador tá contundido. Então, tem tudo isso pra ser acertado. E o Palmeiras fez dois jogos de instabilidade nesse início do Campeonato Brasileiro, embora tenha feito uma grande final do Paulista e jogado bem a Libertadores. Agora, contra o Goiás, o Palmeiras finalizou 22 vezes e errou quase todas. Então, esse é um problema técnico, e isso é um problema técnico de imperícia, imprecisão e tal, que o Palmeiras tem que consertar. Agora, um dos pontos negativos do Flamengo que você citou pode ser reforçado nessa partida. O Pablo, que veio do futebol russo, ele tá recuperado e provavelmente ele pode estrear pelo Flamengo, ele nem tinha estreado ainda, sofreu uma lesão no joelho, mas provavelmente o Pablo pode estrear pelo Flamengo, e é um grande reforço, o próprio Vamp já elogiou muito o Pablo pela passagem no Corinthians, principalmente. Vamp, você sempre fala de cavalaria. Ah, vai botar cavalaria pra jogar, que são os principais jogadores. E esses dois times, eles têm umas cavalarias pesadas. Você tem de um lado ali o Everton, Gustavo Gomes, tô dando o exemplo dos principais jogadores, Danilo, Dudu, Rafael Veiga, Rony. Do outro você tem, o Bruno Henrique não joga, mas você tem Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Davi Luiz, o próprio Santos, que é um goleiro de seleção brasileira. Qual é a principal cavalaria? Qual time titular, não tô falando, elenco, que você acha mais forte? E outra, Arrascaeta e Gabigol, ou Dudu e Rafael Veiga? Qual dupla que você acha que faz mais a diferença hoje? E fora aí o Bruno Henrique que faz uma falta, né? Sim, mas não vai jogar. Não, não, tô falando dos últimos jogos que o Bruno Henrique jogou, e isso criou uma rivalidade muito grande, né? O negócio do Cheirinho, campeão de comemorar o Gabigol, o próprio Felipe Melo, quando tava no próprio Palmeiras. Quer dizer, como o Moldo falou, esse jogo tinha que ser um domingo de tarde, às 16 horas, né? Mas enfim, mas vão jogar. Eu lembro bem das duas cavalarias, eu lembro bem quando o Joel, professor, ele pensa que é brincadeira, eu posso aumentar alguma coisa, mas é verdade. Ontem o Luizão confirmou todas que você fala. Ah, então, o Joel Santana, treinador do Flamengo na época, com a cavalaria, você vê que aqui em São Paulo, divide mais, né? Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, divide mais. Mas no Rio é 90% Flamengo e 10% pro resto. Não, a torcida do Vasco é bem grande nacionalmente também. Não, mas eu tenho no Rio de Janeiro mesmo. E aí o Joel foi numa churrascaria. Foi numa churrascaria. E o Gasson, flamenguista, quieto, não falou nada, né? O Moldo falou do rodízio, aí me veio isso na cabeça. O Gasson botou o prato pra ele, botou dois gafos e três colheres. E foi servir o Joel. O Joel, mas cadê a faca? Como é que eu vou comer com a faca? Reclamou do Gasson. O Gasson falou, você bota três volantes pra jogar, eu não reclama. Agora tá reclamando que eu tô botando. Então, eu espero que os dois treinadores portugueses vão com a sua cavalaria, né? Porque o torcedor, espera aí, tanto o torcedor do Palmeiras como o torcedor do Flamengo. Não, nenhum deles é louco de não ir com a cavalaria. Não, porque é times ali que vai brigar por título. É aquele famoso jogo de seis pontos no começo de uma competição, onde um dos favoritos ainda não ganhou. Mas assim, você falou do Rafael Veig e Dudu. E Gabigol e Arrascaeta? É pau a pau. Pau a pau. Aí não é muleta não, aí é pau a pau. Os quatro vivem um grande momento. O Dudu voltou a jogar bem. O Rafael Veiga já vem jogando bem. O Arrascaeta tava machucado, tá arrebentando. É o principal jogador do Flamengo. E o Gabigol vacila com ele, é o que ele faz. E a cavalaria completa? A cavalaria completa, o Flamengo tem jogadores mais interessantes. Em todas as posições. Até com Isla, Rodney e Matheusinho. Será que o Rodney sai desse jogo? Eu acho que não. Acho que ele perdeu a vez. Aí o pior do que escalar o Hugo, de forma inexplicável, seria insistir no Rodney. O caso do Rodney, fica parecendo uma coisa meio folclórica, porque ele é um personagem divertido, é um cara engraçado e tal. Anima lá o vestiário. Mas é uma questão técnica, gente. É só observar. O Rodney, ele presta atenção no jogo. É só olhar o jogo com muita atenção. O Marcos Rocha já marca aí o Marcos Rocha. Ele não sabe nem se posicionar como lateral. Não sabe a quem marcar. Quando o Caleri marcou, eu lembrei de você. Não, porque você observa naquela cabeça. Você podia mandar botar aí um... Sempre brilhante do jogo que vai acontecer, sem dúvida. E aí, quando chegou lá o Rodney, você deu um espaço especial, falando que era uma grande emoção, mais ou menos nessa linha aí. Aí, Caleri, pá! Eu falei, meu Deus, Mauro, antevisão do fato. Não é difícil prever, né? Porque já aconteceu nesse jogo. Aconteceu contra o Fluminense. Aconteceu contra o Talheres. Aconteceu contra o Atlético Mineiro. Porque ele não sabe jogar ali. É isso. Simplesmente, ele não sabe jogar naquela função. Eu não sei quem disse ao Rodney que ele é lateral direito. Ele pode ser ponta direita. Ele pode ser um meia ali que joga e tal. Mas ele não sabe. Em linha de quatro, então ele não sabe se posicionar. A jogada do Caleri ali é básica. Ele não vai no corpo. Ele não disputa a bola. Ele simplesmente está do lado do Caleri. E é um cara perigosíssimo. Um jogador desse, óbvio, você tem que ter todo o cuidado. Pô, eu estou marcando o Caleri aqui. O que eu faço? Eu tenho que ter noção do que eu faço. Eu sou um jogador de defesa. E ele não sabe. Ele não sabe. Só pegar o retrospecto. Embora o Luís também não seja um primor, como defensivamente falando. Mas é um jogador melhor, né? E pelo jeito, até hoje tem uma matéria no UOL lá do Léo Burlá, falando do que aconteceu depois da pataquada dele, né? De, ah, estou passando mal. Toma um remedinho aí. Aí ele está na balada lá no Carnaval, lá no Carnaval, que não foi Carnaval. E aquilo pegou mal, queimou o filme dele. Parece que ele foi treinar, colocou lá o rabinho atrás de perna, ficou calminho, baixou a bola. E aí o técnico está observando e por eliminação, como já foi previsto aqui nesse programa de informação, certo? Ele ia cair no colo dele. Caiu no colo dele. É claro que ia cair no colo dele a oportunidade. Não tinha jeito. Com o Matheusinho machucado, eu acho que ele deve jogar. Provável que ele jogue. Mas o caso do Rodinei, eu acho que o mais grave é pensar em renovação de contrato. Isso aí é uma coisa que realmente não tem explicação. E que foi pensada realmente, para dois anos. Acaba agora? Acaba agora. A alegação é assim, não, a gente renova para tentar depois negociar. Mas vem cá, tem proposta hoje? O que o faz crer que no ano que vem vai ter uma proposta? Na hora que você renova o contrato, você já compromete no seu orçamento uma quantidade X de dinheiro que você vai pagar durante um ou dois anos o tempo de contrato. O dinheiro de uma eventual venda, ela vai compensar esse investimento? É um jogador que eu acho que, assim, já deu. Beleza, boa sorte, sucesso. Foi contratado em 2016, gente. Teve lá seus momentos no clube. Aquilo que eu falei para o técnico vai para alguns jogadores. Para outros clubes, talvez ele possa ser útil. Por exemplo, quando ele jogava no Inter, ele jogava numa outra função. Ele jogava muito mais avançado. Até vinha muitas vezes trabalhando por dentro, naquela fase boa dele. Pagaram um milhão para ele jogar contra o Flavio. E o que aconteceu naquele jogo? Ele foi expulso. Ele foi expulso e falhou no gol do Bruno Henrique. Aquilo foi a final do campeonato. O Flamengo deve, em parte, ao Rodinei um título brasileiro. Porque ele conseguiu pisar no Felipe Luiz e ser expulso e antes falhar no gol do empate do Flamengo. Dava um a zero para o Inter. Ele falha no gol. Pode ver o gol. O gol do Bruno Henrique é falha dele. Logo depois ele pisa, não na chuteira, mas na touro do meião. Ali a expulsão. Expulsão para ele. O Flamengo com um a mais. Faz o gol da vitória e vence o jogo. No final do campeonato, esses pontos são o quê? Decisivos. Ali foi uma final. E ele foi o pivô. Aí é um erro de avaliação do Internacional. E o cara lá que tinha o dinheiro, o Colorado Fanático, que bancou, mostrou que não tem nada de futebol. Porque ele pagou um milhão para o Rodinei jogar pelo time dele, não pelo adversário. Se fosse o adversário, aí tudo bem. Agora pelo time dele, não tem o menor sentido. Estou falando sério. Como é que pode isso? Tem pessoas que realmente não conhecem esse esporte. Se a gente recuar alguns dias no tempo, antes do jogo, entre Flamengo e São Paulo, a maioria, e eu achei normal isso, a maioria entendia o seguinte, olhando friamente, São Paulo, vocês lembram disso? São Paulo está mais ajustado e vai enfrentar um Flamengo. Então, antes do jogo, o São Paulo está mais ajeitado que o Flamengo. Foi isso ou não foi isso que foi dito? De uma forma geral, foi isso, né? E que o professor Paulo Souza estava já na frigideira. Ai dele, se ele perdesse o jogo dentro do Maracanã, a batata dele queimaria para valer. Pronto. Passou o jogo, todo mundo sabe o que aconteceu. Esse clássico que é jogão amanhã, da mesma maneira a gente inverte as coisas. O Flamengo mostrou que está ajeitado. Se jogar como jogou contra o São Paulo, muito provavelmente, ganha do Palmeiras dentro do Maracanã. É esse o cenário. Mas a gente está falando de clássico nacional, que o Mauro já lembrou, está muito no início, poderia esperar um pouquinho mais, mas o jogo está marcado. É jogão. Se um, aquele que vencer, vai ficar muito mais fortalecido e entra aquele quesito confiança, tanto para o Palmeiras como para o Flamengo. Eu queria só lembrar, dizendo que o Paulo Souza está numa grande tranquilidade. Agora ele virou jurado de escola de samba, vai ficar só observando o Carnaval. As notas dele, lá da cabine, serão maravilhosas. Alegoria, a harmonia. Se passar o Jorge Jesus, zero harmonia, evolução para o Jorge Jesus. Esse é o quadro que a gente está vendo. E o professor Abel Ferreira já está ouvindo de novo que faltam nove, que o Palmeiras precisa de um meia armador, que vem aí a próxima janela e da próxima janela não passa a contratação de um centro-avante e de mais um reforço importante. É aí que cresce o interesse pelo jogo. Então eu acho que vai ser um jogão, nada está resolvido antes do jogo. Agora, antes da bola rolar, o Flamengo se jogar. Ah, ainda está na cabeça do torcedor do Flamengo. Ei, Flamengo, aqui no corredor mesmo, eu vi muita coisa aqui no corredor. Ei, Flamengo, o que tem de flamenguista também? Ei, ei, Flamengo, eu vim aqui para te ver. Antes da bola rolar, o Flamengo é favorito. E deve, se continuar assim, passar amanhã pelo Palmeiras.